Estamos aqui direto da Abreolândia, barraca da Tia, a barraca mais equipada aqui da Abreolândia, 7 km da Washington Soares, uma praia quase dentro da cidade urbana, né? Pra leste vemos aqui Beach Park, Porto das Dunas e Praia do Presídio. Pra oeste estamos aqui, Cofeco, Abreolândia, mais adiante Praia do Futuro e segue pra lá, pro oeste, né? Aqui dá pra ver as dunas móveis da minha casa, lá do presídio, incrível como dá pra ver daqui, né? Lá na ponta do morro da montanha tem o barro preto, que também dá pra ver daqui, né? Não com boa visibilidade, mas dá pra ter uma noção de distância. 22 de julho, 9 horas e 25 minutos. Vim só dar um rolê aqui pra pegar um bronze, contemplar o mar, tomar um banho de mar, né? E ser feliz, ser livre, que a vida só levamos isso da vida, não levamos dinheiro, né? Só levamos da vida aquilo que vivemos e comemos, fora isso, não levamos nada. Então contemplar a vida, a natureza enquanto estamos vivos é uma coisa sábia. Tchau! 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 Tchau!